O Livro dos Salmos, Salmo 30 Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, na cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse a sepultura. Salmo de ai é o Senhor, vós que sois seus santos e dai graças ao seu santo nome, porque não basta de um momento sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o sol, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais seria balado. Fui, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova. No varte-á porventura o pó, declarará a ele a tua verdade. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, ser tu, Senhor, o meu auxílio. Convertei-te o meu pranto em fogueiros, tiraste o meu pano de saco e lhes me dito de alegria, para que o meu espírito te perdi com flores e não se cabe. Senhor, Deus meu, graças te darei para você. Senhor, Deus meu, graças te darei para você.